Uma briga entre moradores de rua terminou com uma mulher ferida na tarde desta terça-feira no centro de Londrina. A vítima levou uma tesourada, é isso mesmo. O que é uma tesourada? É um golpe com tesoura no peito. E a agressora foi presa em flagrante e deu muito trabalho para a polícia pegá-la. Olha só. Foram diversas viaturas para a ocorrência na rua Rio Grande do Norte, no centro, onde duas mulheres se envolveram numa briga, onde uma tentava matar a outra. Uma delas foi golpeada com uma tesoura no peito. Ela foi socorrida pela equipe do SEAT e estava com bastante sangramento. As mulheres estão morando em um mocoque, fica aqui na rua Rio Grande do Norte, na esquina com a rua Ouro Preto. Elas informaram à polícia que estavam bebendo, quando começaram a discutir. Uma delas pegou uma tesoura e a outra uma faca, e começaram a se agredir. A mulher que atacou a outra com uma tesoura recebeu voz de prisão, mas resistiu ao ser conduzida para a viatura e deu muito trabalho para os policiais. Ela se jogou no chão se debatendo e tentava morder os militares. A mulher presa precisou ser algemada e, depois de contida, foi colocada no camburão. Os PMs ainda tiveram trabalho com uma terceira mulher, que a princípio não teria envolvimento nas agressões, mas queria ir para a delegacia junto com a amiga. O facão e a tesoura com sangue foram apreendidos pelos policiais. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário. Apesar do ferimento no peito e o sangue na tesoura, ela estava consciente e, aparentemente, fora de perigo.